Aplaudir Raquel Emerick, essa pedra preciosa, lapidada, polida Os teus caminhos, os teus desírios, teus sonhos de amor São mais, bem mais elevados que os meus, Senhor Teus pensamentos, teus planos pra mim Teus sonhos de amor, são mais, bem mais elevados que os meus, Senhor Para um tempo como este, né Esther? Tá pronto, há tempo fora de tempo E eu quero anunciar